Música Mais uma vez a liberação das emendas parlamentares foi questionada no plenário da Assembleia Legislativa. Cada deputado tem o direito de destinar um pouco mais de 4 milhões de reais anualmente aos municípios. Esse pagamento é obrigatório e deve ser realizado pelo governo do Estado até o final de dezembro. O deputado Luiz Eduardo, do Solidariedade, reforçou nesta quinta-feira que vai acionar o Ministério Público do Rio Grande do Norte e o Tribunal de Contas para que esses órgãos investiguem os critérios utilizados pelo governo do Estado para o pagamento das emendas parlamentares. A queixa é que enquanto alguns deputados já tiveram mais de 60% dessas emendas liberadas, outros, esse percentual não chega nem a 20. O ofício será finalizado e encaminhado até esta sexta-feira. As emendas é um direito constitucional que está na LOA, que é a lei orçamentária, é lei, né? E o pagamento tem que ser usado o princípio da imparcialidade, que seja pago com equivalência a essas emendas, que não haja essa discrepância tão grande. Você imagina, as minhas emendas, que são... As emendas, para deixar transparentes para a sociedade, são recursos que estão no orçamento que o deputado constitucionalmente tem direito de indicar. Cada deputado tem direito de indicar 4 milhões de emendas. Essas emendas vão para determinadas pastas orçamentárias dos municípios para complementar. Uns enviam para corte de terra, outros enviam para assistência social. Eu, particularmente, quase 80% das minhas emendas eu indiquei para a saúde, para socorrer os municípios na atenção básica, compras de remédio, exames de média de alta complexidade. Então, o que eu estou questionando é quais os critérios que o governo está usando para pagar essas emendas. No topo da lista, dos que menos tiveram emendas pagas, está a deputada Cristiane Dantas, que é do mesmo partido de Luiz Eduardo, o Solidariedade. Até agora, apenas 18% das emendas da parlamentar foram liberadas. Nós precisamos de um equilíbrio, de uma equidade, independente de oposição ou bancada do governo, nós precisamos, sim, de um equilíbrio de ter as nossas emendas que são impositivas, pagas até o final do ano e não ficando em restos a pagar ou, de uma forma ou de outra, tendo que acionar a justiça para ter esse direito totalmente efetivado. Outro assunto debatido na sessão foi a violência política contra as mulheres. Os casos já se multiplicam na atual campanha eleitoral e foram repercutidos pelos deputados, que reforçaram o fato de existir no país uma lei que estabelece a prática como crime. A orientação sempre é buscar ajuda, é denunciar, junto ao Ministério Público, à Defensoria Pública e, principalmente, aos órgãos eleitorais. A ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral está aberta a ouvir essas denúncias. As orientações são importantes porque a violência política de gênero é muito presente. E agora, nesse período eleitoral, as mulheres estão sofrendo muito. É qualquer agressão física, psicológica e que tente aí obstruir o trabalho dessa mulher nesse período eleitoral. E nós devemos salientar de que essas mulheres estão aparadas por uma lei de 2022, que a violência política de gênero é crime. Legenda Adriana Zanotto